Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão Abaixa a cabeça pro bonde de exposição Somos feco dorubu, invadindo o brisolão